E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hydroplace. Dessa vez voltamos aqui com The Witcher 3. Sei que faz muito tempo que eu faço vídeo, que eu não faço vídeo aqui do The Witcher, mas olha só esse cenário galera. E dessas vezes os vídeos estão em 60 FPS, espero que vocês curtam galera. Não se esqueça aí de quem já é inscrito no canal, clicar no botão de... no sininho aí para estar recebendo os vídeos, tá? E vamos lá. Galera, eu vou fazer uma meta, nossa primeira meta de like aqui do canal, eu quero uma meta aí de 50 likes. Vamos ver se a gente consegue chegar, hein? Chegar. Vamos lá. Lembrando que The Witcher é totalmente dublado e legendado em português. Olha só o cenário galera, bonitão, hein? Ali tem uns lobos. Aqui ele vai meio que automaticamente, não estou direcionando. Eu posso ir sozinho também, ó. Tem um forasteiro, eu vi lá. Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. O que está fazendo, seu tolo? Não vai conseguir salvá-la a tempo. Vamos! Não vou entregá-la, nem morto. Eles vão ouvir ela gritando. Vão nos matar e levá-la mesmo assim. Então eu mato ela, eu mesmo, e escondo o corpo debaixo das tábuas do chão. Aqueles desgraçados não vão botar a mão nela. Está... Nossa. Comi alguma coisa aqui, a minha vida está pouca aqui. Vamos entrar aqui. E aí, truta? Caramba, fiz coisa errada, hein? Silva mais um docinho. Você já bebeu demais. Nenhuma puta raciona a minha vodka. Sirva, droga. Sirva antes que eu enfie a mão na sua cara. Nossa, o rosto dela está meio acabado, hein? O que você quer? Quem governa estas terras agora? O Barão. Por ordem de quem? Teméria ou Nilfgaard? Pela dele. Há uma guerra. Você tem homens, você toma as terras. Por que a curiosidade? Hein? Você é Hendrik? Não. Não se meta com aquele. Vai dar problema. Até logo. Ai, ai. Já está na hora de irmos. Iremos logo que tiver bebido. Vocês viram que no último episódio já deu bastante treta num bar, né, pessoal? E aí, truta? Qual é? Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o quê? Me dê uma garrafa de algo forte. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Tem visitas? Quem são esses? Hmm, vira um bruxo, hein? E esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, está vendo? Ei! Oh, do cabelo cinza. Para que é que você tem duas espadas? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é solto, caralho! Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Alguém que preferiria não ser incomodado enquanto bebe. Estão ouvindo? Temos um cavaleiro dentre nós. Posso engraxar nas suas botas, doutor? Não. Não quero a sujeira das suas mãos esfregada nelas. Bolo. Você ouviu o que eu ouvi? É treta. Se não te mato. Merda. Já chega. Vamos dar uma diversão para os diabos. Todo mundo junto, agora! É hora de acabar com isso. Já? Você faz ideia do que o barão vai fazer quando souber desta chacina? A vila! Ele vai destruí-la antes que alguém possa dizer que foi um mutante errante que fez isso! Ele tem um punho de ferro! O mutante errante! Onde está Hendrik? Está surdo! Não entende o que eu digo? O barão não vai aceitar isso! Acalme-se! O seu barão não é um idiota! Duvido muito que ache que vocês mataram os homens dele com ferramentas de fazendeiros! Onde está o Hendrik? Ele vive em Hetherton! Não sei onde fica isso! Do outro lado da colina! Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho! Os imperiais estão atacando, talvez! Algo mais que possa me contar sobre Hendrik? Sujeito estranho! Ele chegou sabe-se lá de onde sem motivo aparente! Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão! Os homens do barão não gostam de forasteiros! É! E ele fica fora do caminho deles! Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer! Obrigado, taberneiro! Saia pelos fundos! Tem mais dos homens do barão na vila! Não precisa se preocupar comigo! Eu preferiria que você não causasse mais problemas! Para você e para nós dois! Bom! Deixa eu dar uma olhada aqui pela janela! Meu cavalo está ali! Vai tomar, garoto! Nossa, velho! Calma aí! Nossa, o cara foi fazer o quê? Pegou uma arma? Ah! Esse aqui que eu quero é o escudo protetor! Aqui o Rigny! Beleza! Ainda bem que ele... Que eu estava com o meu escudo protetor! Nossa, velho! Foi só eu acabar com isso que os cavalos já pararam, né? Isso aqui tem mais alguma coisa? Precisamos comer bastante perna de galinha que eu estou... Cadê o Carpiado? Vamos trotar até lá! Vamos, Carpiado! A gente ainda não levou a cabeça do grifo para o barão! Está aqui nas costas do cavalo! Caralho, trilha sonora e o clima do jogo! Essa névoa, olha! Muito bom! Esse jogo é fabuloso! Vamos lá! Vamos lá, Carpiado! Acho que você pegou o caminho errado, hein, Grandão? Vamos nessa! Os pequenos, pelo menos! Não deixe eles passarem! Calma lá, Carpiado! Olha, eles estão rezando! Bom, nesse jogo também dá para a gente ir upando as armas, uma coisa assim, a gente consegue... A gente consegue não só melhorar as habilidades do Geralt, como encontrar mais melhores... Nossa, velho, tem tipo uma parede invisível aqui! Olha só! Caraca, mano! Olha lá, pulou a parede invisível! Como é que é só passar e... Pum! Uma cabeça iria voar! O ar está estranho como uma adega em um dia quente! E a névoa... Me esperar por... Eita! Isso aqui não é bom, hein! Eu gosto muito mais do Ignid do que qualquer um dos outros poderes, porém... O escudo protetor é muito bom! Deixe-me em paz, quem quer que seja! Vá embora! Que isso, cara? Acalme-se! Já passou! Hum... Isso aí é muito bom! Não sou muito de usar essa habilidade... Aquilo... Aquilo... O quê? É muito bom! O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue... Eu pensei... Que estranho! Os sapos! Não estou ouvindo os sapos! Já ficou algum tipo de monstro aqui? Demônio será? Nossa! Aqueles cavaleiros! Aqueles do primeiro episódio! É gelo isso aí? Eu não sei o que aconteceu ali... Foi terror por toda parte... Hendrick gritou... Então ele implorou... No fim, ele não conseguia nem gemer... Secai o que Parece o Shao Kahn, velho. É meio difícil ficar em paz depois de tudo o que aconteceu, hein? A carne cru é boa porque dá pra recuperar um pouco de vida, né? Galera, eu já vou terminando esse vídeo por aqui, eu espero que esse vídeo seja um pouquinho mais curto, vou fazer esse vídeo ser um pouquinho mais curto que os outros, porque eu estou voltando com os vídeos aqui de The Witcher, né? A galera não assiste muito, não fica muito presa até o final do vídeo e outra coisa, como a série é velha de um jogo não muito novo também, o pessoal não assiste muito. Então, enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa um like aí pra ajudar. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho